um tempo atrás, definida no artigo 288 do Código Penal. A associação criminosa, que é referida no artigo 35 da Lei nº 11.343, que estabelece normas para repressão, a produção não autorizada e ao tráfico lícito de idosos, a qual revogou a Lei nº 6.368, que tratava do tema. E no artigo 2º da Lei nº 2.889, 56, que define e pune a prática do crime de genocídio. E, finalmente, a organização criminosa é citada na Lei nº 10.217, 2001. Portanto, são três figuras assemelhadas que eu tenho a impressão que a Lei Alagoana procureu compreender no artigo 1º e depois desdobrar, talvez em alguns casos, equivocadamente no artigo 10 e 9. Na década de 70, na República Italiã, eu tenho a impressão, não me lembro, ainda quando o Primeiro-Ministro Colombo discutiu-se o problema da quadrilha de tipo mafioso, que é precisamente, que veicula precisamente a noção de organização criminosa, que, na verdade, é um conceito que não se confunde com de quadrilha. Tanto que a própria jurisprudência dos tribunais, inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quando essas decisões se referem ao de quadrilha do artigo 2.88, indicam quais são, na verdade, os elementos que compõem, os elementos que estruturam aquele tipo penal, mas completamente elementos diversos desses que informam a noção de organização criminosa. A Itália, por exemplo, na década de 70, acho que em meados da década de 70, ela evolui no sentido de definir aquilo que se chama de organização criminosa de tipo mafioso, com uma estrutura hierarquizada, enfim, com um conteúdo orgânico, unidade de direção e uma série de outros requisitos. Agora, a Convenção de Palermo traz elementos muito relevantes, muito importantes, mas para que eles possam ser validamente aplicados, e é certo, claro, como diz o ministro relator, organização criminosa não é uma entidade delituosa autônoma, não constitui crime, mas é um meio executivo, é um meio instrumental para a prática de uma série de outras atividades delituosas. Vamos, então, para organizar a votação, ouvir o eminente relator quanto à proposta do ministro César Peruso, que me parece reunir em torno de si um consenso. Vossa Excelência, então, propõe para o artigo 1º. Fica mantida a 17ª vara criminal, criada, a 17ª vara da Comarca da Capital, com competência exclusiva para processar e julgar os delitos decorrentes de atos praticados por quadrilha ou bando ou organização, atuando como legisladores positivos, porque não há referência quadrilha no preceito. Não há referência, presidente. Na verdade, nós temos que atuar como legisladores negativos, não positivos. Nós não podemos aditar o preceito para salvá-lo. Nós temos que... ou reduzir o texto, ou dar uma interpretação conforme. E nessa interpretação conforme, nós temos que dizer como é que nós entendemos. Como é que você pode dizer a interpretação conforme e pronto? Não. A más da maconha devem ter a interpretação conforme, no sentido de entender que não é. A apologia é o primeiro. Mas qual é o duplo sentido da norma? A norma só tem um sentido. Ela disse que ela disse que ela é um tipo que ainda não existe na nossa legislação. Não há nenhum tipo de crime organizado. Não há nenhum tipo de organização. Não há nenhum tipo de organização. Agora, se o objetivo do Tribunal é salvar a lei... É, mas a menção... Senhor presidente, como é o conceito que o artigo 9 e o artigo 10 trouxeram para crime organizado, inclui a associação de duas ou mais pessoas, quadrilha o bônus do Estado. Incluso na previsão da lei estadual. Ou seja, não estamos atuando como legislador positivo. Na medida em que a associação de impostos que é menor, porque o 288 já era considerado organização criminosa. Pela lei estadual. Eu acho que nós não podemos, óbvio, é evidente, não podemos reescrever a norma, a regra legal, sem dúvida. Não poderíamos reescrever. Mas, nesta interpretação conforme, sem redução de texto, eu não sei, apenas pensando em voz alta, nós poderíamos interpretar a norma para mantê-la, para preservá-la e para manter essa, digamos, o próprio diploma, a finalidade do diploma. Fica criada a décima, a sétima, a vara criminal da capital. Então, o Supremo interpretaria, conforme a Constituição, excluindo qualquer outra possibilidade interpretativa que não se resumisse ao que dispõe a lei 9.034. A senhora, se me permite, eu faria uma pequeníssima ressalva. Eu tiraria crime organizado, porque no artigo 1º, há uma menção, entre aspas, a crime organizado. Não, mas aí nós teríamos que tirar crime. Não, é delitos decorrentes de ações praticadas. É o que está no artigo 1º, está no artigo 1º. Pois é, mas é delitos envolvendo atividades de organização, nós tiramos crime organizado e jurisdição em toda a história da goleira. Porque nós temos que fazer uma redução de texto como nós estamos falando aqui em crime. Então, nós vamos dizer que só tira esses crimes, os crimes praticados na forma prevista no artigo 1º da lei 9.034. Mas isso é interpretação. Sim, é claro. Agora, é claro, essa afirmação, isso que consta desse discurso normativo, como substanciado no artigo 1º da lei Alagoana, quando se refere a crime organizado, na verdade, não existe crime organizado. Não existe uma entidade delituosa autônoma tipificada como tal. Não existe o crime, o delito de aspas, crime organizado, fecha aspas. Como não existe o crime de, aspas, organização criminosa, fecha aspas. Que não impede que o Congresso Nacional o faça, por exemplo, lei formal. Mas o gênero, as organizações criminosas podem compreender uma série de outras espécies. E aí, daí é que vem a interpretação conforme. Conforme, exatamente. Se nós, da Tavênia, tirarmos o que está, entre aspas, crime organizado, que nós estamos excluindo, exatamente. Só de crime de imprevido. Peticados na forma. Da lei. Na forma. Porque a organização criminosa não diz respeito aos atos, mas diz respeito aos autores. É um modo executivo. É um modo executivo. É um modo executivo. É um modo executivo. É um voto do crime. Não é tipo penal como tal. A minha indagação, tudo é acordo. A me soube, portanto, a proposta, como vota a minha indagação. Eu me pergunto, há alguma emergência? Vou registrar nisso. A minha indagação, a mim parece que o tipo quadrilha é mais exemplo do que o que a lei alagoana está procurando encaminhar para o julgamento de uma alvaria especializada. Há uma ateliologia nesta lei. E a organização criminosa, ela se organiza e vai trabalhando. A quadrilha poderia ser para o futuro residencial, por exemplo, uma quadrilha. Se vai deixar o artigo nono nos itens que fazem as referências específicas, o artigo nono combinado. A questão é que vai restringir. É que eu havia entendido que iriam ser expungidos o artigo nono e o artigo décimo. Não, não, não. Só o capítulo para o parágrafo. Sim, aí se faz a interpretação sistemática. O artigo do Parágrafo Federal já definiu a ordem e a lei emanada da União Federal. Então, aqui não é... Então, eu estou de acordo. Acompanho, presidente. Bem, eu faço registro só de que resultou vencido o ministro... Vou sustentar. A vossa excelência vai sustentar? Vou sustentar. Não, a vossa excelência tem a palavra para sustentação. Presidente, fico por vezes assustado com a prevalência do politicamente correto. Mas o politicamente correto, para mim, só tem valia se estiver harmônico com o arcabouço normativo, especialmente o arcabouço normativo constitucional. Na apreciação do artigo 1º, não posso desconsiderar o que se contém nos artigos 2º, 3º e 4º. O que houve na espécie? Para combater-se o crime, para combater-se o crime no que tomeu um diapasão maior no estado de Alagoas, resolveu-se criar uma vara criminal especial. E diria, não apenas especial, tendo em conta a especialização em si, considerada matéria, mas especial no sentido maior. E aí, o próprio entróito do diploma, revela que a Lei nº 6.806, cria no âmbito do Poder Judiciário Estadual, a 17ª vara criminal da capital, com competência exclusiva, para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas. E aí, houve a explicitação, entre parênteses, crime organizado dentro do território alagoano, e adotam providência com relatos. Não temos ainda, no país, esse tipo penal. Organização criminosa. Não há definição e não podemos tomar de empréstimo o que se contém na Convenção de Palermo, sob pena de colocarmos em segundo plano, que é o preceito constitucional, segundo o qual não existe crime sem lei que o defina. Nem pena sem estar prevista também em ato normativo. No artigo 1º, no artigo 1º, no artigo 1º, citou então a norma propriamente dita, estava no entróito, no cabeçalho, vamos dizer assim, da lei. E aí, está revelado que fica criada a 17ª vara criminal da capital, com competência exclusiva. Aqui, eu já vejo um maltrato ao sistema que é sistema íncito no judiciário, segundo o qual, de início, há de haver a observância do critério que é a distribuição da ação penal, mas competência exclusiva para processar e julgar que delitos? Os delitos envolvendo as atividades de organizações criminosas. E aí vem nova explicação já no preceito do que se entende como atividade de organizações criminosas, crime organizado. Onde há definição no campo federal desse tipo e jurisdição em todo o território nacional? A meu ver, criou-se aqui uma vara para não se ter a razão de ser da criação a atividade judicante e a atividade judicante no campo penal. Parágrafo 1º do artigo 1º, revela que as atividades judicionais desempenhadas pela 17ª vara criminal da capital, compreende aquelas que sejam anteriores ou concomitantes à instrução prévia. As da instrução processual e as do julgamento dos acusados. Vem novamente a explicitação do objetivo da criação dessa vara, dos acusados por crime organizado. Podemos ter acusado por crime organizado? Pela prática do crime organizado, não. Ressaltou o ministro Celso Timel, não há ainda preceito, por isso ou por aquilo, não há preceito que revele esse tipo penal. Mas disse, presidente, que não podia votar quanto ao artigo 1º, e aqui nós estamos a cogitar da criação dessa fase gerada, 17ª vara criminal da capital, sem levar em conta os artigos que se seguem, o 2º, o 3º e o 4º. No artigo 2º, o que nós temos? Temos que a 17ª vara criminal da capital terá titularidade coletiva. É isso garantível, por exemplo. Nós fatiamos o julgamento, eu respeitei o fatiamento do julgamento. Eu respeitei o fatiamento do julgamento, senão eu teria que prosseguir. Me temo-nos ao 1º, ao 1º e ao artigo de número 10. Eles guardam conexão entre si. Posso prosseguir no meu voto, presidente? Ainda tenho voz no plenário? Ninguém cortou a voz de V. Exª nem poderá fazê-lo. Todos nós ganhamos quando V. Exª fala. Que assim seja. Presidente, como disse, não posso dissociar a compreensão quanto ao artigo 1º da lei em jogo, sem considerar o artigo 2º. Porque no artigo 1º se tem justamente a criação do órgão da 17ª vara. E no artigo 2º tem-se preceituado a 17ª vara criminal da capital terá titularidade coletiva. Já é algo que descrepa da Organização Judiciária Pátria quanto à primeira instância em varas cíveis e em varas criminais. Vou repetir, terá titularidade coletiva sendo composta por cinco juízes de direito. Aí vem uma problemática seríssima. Que desrespeito ao juiz Zadok. Todos indicados e nomeados pelo presidente do tribunal. Que poder quanto ao preenchimento desses cargos. Que poder quanto ao preenchimento de cargos em que os titulares vão de ter a atuação que se aguarda da magistratura, que é a atuação equidistante. Nomeados pelo presidente do tribunal de justiça de Alagoas, com a aprovação do pleno, pouco importa. O pleno não está acima do arcabouço normativo. Para um período de dois anos, podendo a critério do tribunal ser renovado. Nós discutimos aqui muito, e eu fui voz isolada, sobre um predicado da magistratura que é a inamovibilidade. E conheço essa inamovibilidade aos substitutos. Mas, o tribunal agora admite que se pode ter uma vara não culpando o sistema de preenchimento dos cargos próprios, o próprio à organização judiciária, que é uma vara com cinco juízes pensados pelo todo-poderoso presidente do tribunal para não atuarem. Eu não sei se eles seriam substitutos ou já titulares em estágio probatório ou não. Para não atuarem, submetidos ao mandato. Ao mandato de dois anos, serve-se o terceiro que tem ligação umbilical com o primeiro, em caso de impedimento, suspensão, férias ou qualquer afastamento de um ou mais titulares. É um juízo com cinco titulares. Da décima vara criminal da capital, o presidente do tribunal designará substituto, e aí vem, a alusão ao beneplácito do pleno, ouvido pleno. Segue-se o último artigo, presidente, que também está ligado ao primeiro, e, por isso, o abordo para sustentar o voto quanto a ter como conflitante com a Constituição Federal, o artigo primeiro, os cinco juízes da décima sétima vara criminal da capital, após deliberação prévia da maioria, decidirão em conjunto todos os atos judiciais de competência da vara. É uma vara em que a titularidade se mostrará coletiva, discrepando de tantas outras, criando-se, a meu ver, aqui, um órgão de exceção para julgar certos tipos e pouco importa a gradação desses tipos. A seguir, nós temos referência, inclusive, a crime patrimonial, a verdade contra o erário, que também será da competência dessa vara. Decidirão em conjunto, como colegiado, terminou-se até com o colegiado na Justiça e Trabalho. Nós já não temos mais a junta de conciliação e julgamento, continuamos a ter nas auditorias militares, mas é possível conceber-se para julgar este ou aquele cidadão em uma vara com essas características um juízo que encerre colegiado e colegiado, composto de membros que não gozam da inamovibilidade, de membros que ficam contra a permanência, já que a recondução é prevista, ficam sujeitos sujeitos ao que decidido pelo presidente do tribunal com o referendo do plenário? Eu posso ter esse juízo como um juízo natural? A resposta, presidente, é desenganadamente negativa. E prossegue o parágrafo único, os atos processuais urgentes que são anteriores ou concomitantes à instrução prévia, que é os da instrução processual, poderão ser assinados por qualquer um dos juízes e os demais por pelo menos três deles. Aqui há, inclusive, algo que é paradoxal. Não se define, portanto, em si, a responsabilidade considerada a confecção em si do ato. Presidente, não vejo como salvar, a menos que desconheça que não se cria uma vara sem um objetivo próprio, um objetivo harmônico com a ordem jurídica, como salvar o artigo primeiro. Eu já adianto o meu voto, não sei se não se pronunciou ainda o relator, vou aguardar a sua excelência porque é possível que eu acompanhe quanto aos três outros artigos. Mas, quanto ao artigo primeiro, que é o artigo que está em votação, conclui o presidente, que se mostra discrepante do que se imagina como órgão da administração judiciária, como órgão investido de ofício judicante, em sintonia com a Constituição Federal e, por isso, fulmino o artigo e o parágrafo. Muito bem. Ministro Luiz, você se faz a relação como relator? Eu acompanhei o plenário no sentido de manter o artigo primeiro com a exclusão da expressão crime organizado, que o plenário entendeu que não é um delito tipificado e efetivamente não é. E aí, do artigo nome, juntamente com esse artigo primeiro, fecha o sistema porque considera-se para fins de competência os crimes definidos abaixo. aí vem aqueles crimes de ameaça, de tráfico, todos eles praticados através de um instrumento que é uma organização criminosa que vai ser na árvore de denúncia e aí, então, está prevista a lei, serão remetidos para a décima sétima esses casos e os que não se enquadrarem nesses casos não serão remetidos para a décima sétima. Ministro, foi isso que o plenário propôs? Foi isso, deu essa interpretação. Eu entendi que para o artigo primeiro o plenário havia proposto que se entendia como crime organizado o que está definido na lei 9.034. Não, mas não, isso é dano muito importante. Nada mais. Nada mais. Nada mais. É isso, mas é isso. É porque não se pôde inserir a expressão da lei porque, você, inclusive, esse particular acompanhou o elemento ministro de Matásio porque seria uma atuar como legislador positivo inserindo expressões não utilizadas pela lei. Pois é, mas para isso eu teria que expungir do texto a parte que esse mesmo texto define o que é 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 que o artigo primeiro seja os delitos de competência da vara criada sejam aqueles praticados na forma do artigo da lei oferece isso. Eu sei, mas isso não pode ser inserido na lei? Não, é como interpretação. É como interpretação. Mas isso é como os delitos da competência da vara, aqueles praticados na forma do artigo da lei da vara na redação aqui não podemos inserir os delitos da competência são entendidos como os praticados na forma da lei. Isso é a parte conclusiva do voto. Como consequência nós vamos retirar o que a lei está dizendo. O que nós vamos retirar o que a lei está dizendo é que está entre parênteses, crime organizado. Normalmente era isso. Tudo bem, então chegamos ao consenso. é a proclamação do resultado vencido o ministro Marco Aurelio. Ficaram também o caput e o parágrafo único do nono cai e cai o artigo 10. Perfeito, perfeito. O caput do nono e o número 10 tem redução de texto assim como o artigo 10 10 10 Ele acabou de dizer que não votaria sobre o nono e décimo porque o relator não havia votado. Não, ele acabou de dizer isso. Ele acabou de dizer que não votaria sobre o nono e décimo porque o relator não havia votado. Mas o meu relator votou. Não. Não tem o nono e décimo. Ele 10. Então nós vamos ficar sem voto do ministro Marco Aurelio que eu acho que coincide com o meu voto. Eu voto pela inconstitucionalidade dos artigos nono e décimo porque em primeiro lugar viola o nosso sistema de repartição de competência legislativa não lá no Brasil competência dos estados para legislar sobre o direito penal material e muito menos processual. Essa questão nós já enfrentamos do ponto de vista contrário dos nossos pontos de vista. E viola por outro lado o artigo 22 da Constituição que diz que cabe à União Federal legislar sobre essa matéria. E eu além do artigo nono e artigo décimo eu declaro no constitucional eu retiro do artigo 2 a seguinte expressão eu considero aliás que o ministro Marco Aurelio o segundo não foi submetido a votação o ministro Marco Aurelio ele acabou de me dizer que só votou sobre o artigo primeiro para dizer que nós estamos votando sobre o nono e décimo neste momento porque o plenar já está desfalcado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o ministro Toffoli e a ministra Carmo já votaram já votaram já deixaram já votou nós temos o quoro nós temos o quoro até onde avançamos até agora isso daqui de dia quanto ao primeiro então vamos nos limitar artigo primeiro e retomamos e retomamos a discussão na quarta-feira que eu espero pisar nos argumentos do universo e retomamos a quarta-feira como recamposto não, não vamos votar sobre o universo na próxima isso exatamente nós já teremos quanto ao primeiro as manifestações quanto ao primeiro bem há um consenso também de que devemos encerrar a sessão e retomamos a discussão dessa adi como o primeiro processo da pauta na quarta-feira próxima em sessão ordinária eu agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão extraordinária